Fala galera, estou falando aqui diretamente de uma estação de trem na Holanda e me bateu um insight interessante sobre aqueles eternos estudantes. Então aqui, nesse vídeo, você vai entender os riscos que existem em torno do sempre estudar e pouco executar e o que você pode fazer para evitar isso. Então, esse já foi o meu caso, numa época que eu estava ali naquela fase de questionamento, de busca de mais clareza da próxima etapa, de reinvenção, naquele iniciozinho onde você naturalmente consome muita coisa. São muitos livros, muitos cursos, muitos vídeos, você passa horas e horas adquirindo novo conhecimento, mas chega uma hora que, se você não começa a botar em prática, você começa a desanimar, porque você vê que é muita coisa para estudar, é infinito, porque a cada portinha que você abre, diversas outras se apresentam para você e muita gente acaba ficando só nesse vício de eternamente estudar, porque o eterno estudante é uma posição muito confortável, porque você não está exposto ao risco, você só está adquirindo conhecimento e o conhecimento, como ele é infinito, você pode ficar ali anos e anos só lendo coisas, só vendo vídeos, etc. E o mais importante é você tirar insights acionáveis e coisas que você realmente possa levar para ação, porque sem ação, sem execução, não tem mudança, principalmente nesse momento de reinvenção de carreira. Quantas pessoas só ficam projetando aquele empreendimento ideal, quantas pessoas ficam apenas desenhando no papel aquela ideia de negócio online e não tem coragem nem conhecimento prático para colocar em execução aquilo dali. E não vai ter transformação nenhuma. Você precisa encontrar os bons gatilhos para ir para o campo de batalha. É lá que você vai aprender de verdade. Que nem o budismo, ele defende a sabedoria verdadeira, ela só vem no nível da sabedoria vivida, praticada, executada. Muita gente fica só no nível da sabedoria ouvida ou lida. Quando você traz esses conhecimentos para o seu contexto, ela acaba se tornando uma sabedoria mais intelectualizada, que tem um valor maior, mas a verdadeira sabedoria só vem da implementação. E para te ajudar então com alguns passos práticos, para você tirar esses insights apenas do plano teórico e ir para a ação, eu vou compartilhar o que funciona para mim aqui. Quando eu leio algum livro, eu vou sublinhando, vou marcando todas as passagens interessantes e depois eu já faço uma reflexão de como que aquilo pode gerar uma ação concreta dentro dos meus projetos ou da minha vida. Então eu trago para a minha realidade, me comprometo em botar em prática algo. Nem que seja bem simples no dia, faça uma reflexão, explique para alguém aquilo dali, mas eu me comprometo com datas para executar aquilo na minha vida. Então eu tenho um caderninho da gratidão que eu sempre analiso também o aprendizado que eu tive no dia anterior e a ação que eu posso fazer hoje ou nos próximos dias ou semanas para botar em prática. Então essa é uma forma que eu utilizo para trazer um pouco mais de ação para os insights que eu leio, para os insights que eu observo, que eu vivo. E além disso, você pode também se comprometer em ensinar esse insight para outra pessoa, porque essa é uma das melhores técnicas para você aprender de verdade. Galera, chegou o treino aqui, deixa eu continuar dentro do treino, porque senão eu vou perder aqui a nossa vida para ir atrás. Voltando aqui, temos mais cinco minutinhos de conexão, mas outra coisa que me ajuda... Outra coisa que me ajuda muito também, eu hoje tenho lido bastante no Kindle. E aí no Kindle, eu ao selecionar e grifar todas as partes, eu no final consigo exportar um PDF com a consolidação de tudo que eu gravei ali de insights. Então eu vou, dou uma estudada nesse PDF, tento tirar alguns insights para criação de conteúdo como esse que eu estou fazendo aqui, vejo pílulas que eu posso acrescentar também nos meus cursos online. Então eu trago muito para a ação e tento ensinar esses conceitos para outras pessoas, porque assim eu adquiro ainda mais segurança em refletir e meditar sobre aquele assunto ali e as implicações práticas e concretas. Porque para mim é sempre importante aqui compartilhar coisas não só inspiradoras da teoria, mas acima de tudo conceitos que você possa levar imediatamente para a sua realidade, o seu contexto, porque é lá que rola a transformação. E a mesma lógica funciona para livros de papel, onde você pode no final fazer um resumão dos principais insights que você teve, dos principais aprendizados naquela leitura. É a mesma coisa para o curso, para um retiro, para um evento. Não está tão roto assim. Então para resumir aqui, você precisa levar para a ação os conceitos teóricos. Não se torne um escravo apenas da teoria, apenas dos livros, apenas dos cursos. Você precisa ir para a realidade. Eu já me repeti aqui algumas vezes, mas é muito importante isso ficar claro para você, porque é lá no campo de batalha, é lá na aplicação, é na execução, opa, que você realmente vai aprender e vai se diferenciar. Então espero que tenha feito sentido para você essa mensagem. Então é isso. Se curtiu, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com a galera e dá uma olhada nos formatos de transformação aqui na descrição, caso você queira ajuda aí para reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri